Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Vou colocar o Wesker também. Ficuldade normal, colocar Tempo Infinito. O jogo é muito bom, estou gastando bastante mesmo do jogo. O gráfico está muito bem, muito perfeito. Olha só a Fênix aí. Vamos ver se eu ganho, parece que eu tenho tempo que eu não jogo o jogo. Os comandos estão muito legais, muito fáceis. Se no Playstation 3 deve ser muito fácil fazer os comandos, no Xbox deve ser mais fácil ainda. Matei esse já, deixa eu trocar de carinja aqui. A Fênix ela é boa só para poder, para dar golpe ela é muito ruim, ela não tem muito poder. Vou mandar meu poder aqui. Vou mandar meu poder aqui. Opa! Deixa eu trocar de personagem aqui. Vou trocar de personagem. Vou pegar o poder. Ah, porque ele defendeu aqui. Ele defendeu aqui. Nossa! Eu não gosto de escolher o Wolverine, galera. Eu não gosto do Wolverine. Vou dar o poder. Ae, acertei. Ae, acertei. O poderzinho dele é bem simples até. Deixa eu pegar o Esker aqui, que eu não peguei ele até agora. O jogo está muito legal. Só algum problema que tem o jogo é o modo online dele, assim, que não sei. Acho que todo jogo de luta, assim, desde o Street Fighter, Mortal Kombat, todos eles são muito fracos no modo online, né? Não tem um modo, assim, de maneira criativa. Muito legal esse sinal aqui do Esker. Segura a câmera, né? Vamos para o próximo aqui. O gráfico do Ryu. Está muito perfeito. Vou tentar fazer o poder do Esker aqui. Já que foi o único que eu não mostrei aí no poder foi do Esker. Vou entrar aqui agora. Descendeu, não é isso? Tá bom. Deu para mostrar pelo menos como é que é. O Dante, eu acho que, na minha opinião, é um dos melhores. Eu gosto bastante dos golpes dele. Por causa, principalmente, da espada. Esse... que eu estou jogando agora, ele é muito bom também. Ele é tipo... tipo um Homem-Aranha, mais ou menos, né? Muito estranho. Ele é tipo um ninja, um negócio assim. O poder do Dante, eu acho que é um dos mais legais. O dele e do... do Chris também. Do Resident Evil. Matei aqui o Ryu. Agora tem o Sentinela. Esse Sentinela aqui, ele é muito apelão. Ele é grandão tudo, mas o golpezinho dele, assim, quase não tira a vida. O poder dele, assim, também... Ele não presta. Eu vou ser sincero. Ele é uma bosta. Vou ser sincero, ele é uma bosta. Vou dar o poder dele, se vocês verem. Pronto. Ficar bem com ele também. Bem legal esse final aqui do Dante também. O gráfico do Homem de Festa também está muito legal. Todos os personagens estão com gráficos muito bons. Tanto da Marvel quanto da Capcom. Nossa. Vamos dar o poder aqui. Ó. Vamos dar o poder. Ae, acertei o poder do Esker. Xunli também. Esse poder do Esker, apesar de ser legal e isso e aquilo, também não tira quase nada de ruína também. Opa. Vamos dar o poder aqui dele. Até que faz tempo que eu não jogo. Até que estou bom, até. Eu, pelo menos, estou me achando bom, né? Esse daqui vai ser provavelmente o último vídeo do Marvel vs Capcom 3, tá pessoal? Ó. Só que vocês pedirem um outro vídeo aí, desse daqui aí eu faço. Porque senão eu não vou fazer. Ó. O Esker perdeu o óculos ali, então vamos trocar a sua carinha, né? Que o Esker sem óculos fica sem graça, né? Opa. Tomou o poder também. Nossa, ele está com o sobrecarregado do poder. Está com 5, é o máximo. Nossa. Caralho, estou só com o Esker lá. Vamos ver se eu consigo acertar. É, acerquei. Matei ele. Conforme vai passando vocês podem ver que eu estou falando mais difícil. Agora é o Dante, uns caras doidos aqui no seu nome. Esse cenário que eu acho que é um dos mais legais. Ó, é quase aqui. Ó. Caralho. É, acertado? É, acertado. É, acertado. Caralho. Tá, acertado. O que é isso? O que é isso? Nossa, bloqueou. Acho que eu vou mostrar uma outra aqui. Vou mostrar outros personagens. Vou mostrar aqui... Capitão América. Baqueiro Sul. Esse cachorro doidão aqui. Vamos ver um outro. Vou mostrar também... Rigo também. O poder do Capitão América é bem sem gracinha mesmo. Ele só pega um escudo assim e vai dando uns golpes. Acho que é o mais sem gracinha. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Acho que ele é o mais sem graça. O do cachorro ele é bem legal. Vamos trocar aqui com o Ryu. Vamos ver o poder do cachorro. Não sei se vocês verem como é que é. Vamos trocar aqui. Vou pegar o Ryu aqui pra ver. Podem ver que o gráfico do Ryu tá muito bom. Muito perfeito o gráfico dele. O Ryu, se não me engano, acho que ele luta Karate. E aqui devia ter o Ken nesse jogo, mas não tem. Quero mandar o poder do Ryu. Eee. Ah, ei, ei. Eu achei que ele ia mandar o Ryu. O Hadouken aqui. Vou trocar aqui pro Capitão América. Nossa. Ae, eu dei poder. Nossa. Tá com o poder no máximo agora. Tando com o poder no máximo, você pode mandar até os três carinhas ao longo tempo até. E aí, eu vou destruir aqui o Dante. A assistência do Dante, acho que é uma das melhores assistências que tem. Nossa. Vai destruir meu cachorro aqui, cara. Vai dar um poder no mínimo. Ae, destruir. Golpe dos cachorros que podem ver que é bem legal até. Dá pra você mudar essa espada de fogo pra... Tem umas outras aí de gelo. Também. Tem essa puguinha aí. Essa puga, carrapato, sei lá. Esse negócio aí que é meio doidona. Acho que é uma puga esse negócio, né? Agora o Dr. Doom contra os outros caras. Ae, eu acertei o poder. Do Ryu. Pode ver que é bem legal. Nossa. Caralho. Se ficaram muito grandão, assim, não adianta você pegar, não. Porque ele só tem fama, só. Se ficaram grandão, assim, não faz porra nenhuma. Caralho. Nossa. Não dá o poder de... Ô, caralho. Opa. Caralho. Caramba, hein. Tá tomando uma surra aqui. Tô apoiando o seu aqui agora, hein. Nossa. Acerta. Ae, acertou. Vocês podem ver que esse cenário aqui é do Resident Evil. Ae. Ae. Podem ver que tá... Conforme vai passando, vai ficando na dificuldade, tá ficando um pouco mais difícil. Ae. Por incrível que pareça, eu consegui ganhar essa com todos os meus personagens intactos. Eu achei que eu ia perder essa. Bem, galera, o vídeo tá ficando cumprido. Vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. O nosso próximo vídeo comentado aqui no blog consolesengeral.blogspot.com E põe um joinha aí no vídeo pra poder ajudar. Beleza, galera? Fui. Fui. Tudo bem. Fui.